A TV Maracanã Esta é a Selmania, tem promoção verdadeira E a TV Maracanã chegou aqui de primeira Fazendo a sua filmagem, mostrando assim sem fronteira Selmania sem fronteira, você pode pesquisar E a TV Maracanã, você pode acessar Ela tá na internet pra tudo quanto é lugar Ela pode registrar de que até o Izaupu Vai até Morada Nova, vai até no Iguatu Depois passa em Fortaleza e vai pra Maracanã Leste, oeste, norte e sul É sucesso garantido A TV Maracanã Seu trabalho é conhecido É um trabalho perfeito Errar trabalho eu duvido Trabalho reconhecido Na cidade, no sertão E perto da Selmania Esta é a televisão Filmando pra internet Fazendo a divulgação Passa pra televisão Você pode acessar A TV Maracanã E tudo quanto é lugar E também a Selmania Promoção de celular É um trabalho perfeito 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 É um trabalho perfeito